E aí Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles Voltando aqui em oitavo lugar Você está bem? Voltou desligado, voltou desligado Caraca, que pancada Eu ia falar isso agora, galera Tomar cuidado que o pneu está frio O pneu está frio, tomar muito cuidado Mano Acho que foi um dos piores acidentes em relação a pancada que já teve aqui em 2020 Aqui eu já perdi o controle do carro Aqui não poderia fazer nada Não tem como frear Não tem como mais fazer nada Aqui você virou passageiro da agonia O carro chegou a decolar Olha a velocidade Olha a velocidade Ela não estava mais freando, não estava mais freando Foi uma data O outro carro ali Nossa, destruidaço Por essa câmera ali E o outro carro não dá nem para ver O carro ali, deixa eu tentar Ver aqui a Renault A Renault ficou aqui Deu parar aqui do lado também Destruidaça Acabamos com a corrida também do Daniel Ricardo E é isso, mano Acidente forte Na Q4 A Nword Tempositivas 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 Paranoides Tempositivas É, e agora a briga pelo título aqui no modo carreira vai ficando bem, mas bem complicada. Essa era uma corrida que eu esperava ir muito bem, pelo menos conquistar um pódio.